Pela primeira vez em 18 anos, o Brasil registrou um caso autotone de cólera, ou seja, em que o paciente contraiu a doença no próprio país e não em viagem para regiões afetadas. O caso foi detectado em Salvador, na Bahia. A cólera é uma doença infecciosa intestinal aguda, transmitida por contaminação fecal oral direta, ingestão de água ou alimentos contaminados e ainda de pessoa para pessoa. Confira os detalhes nessa reportagem. Após 18 anos, o Brasil novamente registrou um caso de cólera em Salvador, na Bahia. Esta é uma doença infecciosa que atinge o intestino e é mais comum em locais sem água encanada e saneamento básico. A cólera, assim como as outras infecções intestinais, está diretamente relacionada aos hábitos de saneamento básico e higiene, principalmente no consumo de alimentos, na lavagem das mãos, a presença ou não de saneamento básico. Tudo isso está muito relacionado. Os países que ainda têm problemas com cólera são países que têm uma taxa de saneamento básico muito baixa. Então, aqui no Brasil, a gente há muitos anos estava realmente... Há 18 anos a gente estava sem casos de cólera do próprio Brasil, né? Casos que as pessoas contraíram aqui. Mas agora realmente teve esse caso e acende esse alerta. Ela é uma infecção intestinal, mas é uma infecção intestinal causada por uma bactéria muito perigosa, né? E ela causa sintomas que podem ser, desde sintomas leves até sintomas de infecção intestinal muito severos, como a diarrea muito intensa, desidratação e alguns casos mais sérios pode levar até ao óbito em pessoas com estado de saúde mais fragilizado. A doença se assemelha a uma infecção intestinal comum, mas tem sintomas mais graves e apresenta risco maior para idosos e crianças. Os sintomas, eles são muito parecidos. São praticamente os mesmos sintomas de diarreia aquosa, náuseas, vômitos, dores abdominais. A diferença é que geralmente esses sintomas na cólera, eles são muito mais intensos. É uma bactéria que tem um potencial de causar sintomas de desidratação de maneira muito rápida. Então aquela população mais fragilizada, como crianças, idosos ou pessoas com estado de saúde mais comprometido, elas podem ter sintomas muito sérios com essa desidratação. Mas a cólera tem prevenção. A vacinação é um passo importante para impedir o retorno da doença. Na nossa casa é sobre as questões de higiene pessoal, como a lavagem das mãos, após ir ao banheiro, a limpeza dos alimentos, a lavagem dos alimentos também antes do consumo. Principalmente os alimentos que são consumidos cruz, é muito importante, é essencial. Uma bactéria, ela pode ser tratada através de antibióticos, mas não são todos os casos que realmente precisam de antibiótico. O maior perigo da cólera é realmente a desidratação. Então a primeira medida, independente de qual gastroenterite, qual infecção intestinal esteja na sua casa ou com você, é a hidratação oral. Esse é o primeiro fator e é o que vai salvar realmente a questão da hidratação oral. Tá aí gente, hidratação, higiene, estão ali ligadinhas. Fica aí esse importante alerta a você de casa. Tá aí gente, hidratação.